E antes de terminarmos o programa, você, fã, fiel e incondicional do Diogo Menezes, deve estar pensando, né? Cadê aquele rapaz? A gente vai te contar, mas pra isso eu vou convidar Felipe Modesto. Felipe, o Flávio também subiu, né? Sumiu, sumiu. Cadê esse povo? É verdade, Eric. Todo mundo sumiu, o pessoal não quis trabalhar hoje, mas eu vou contar a verdade. Por que o pessoal não tá trabalhando hoje? Por que o Eric tá no lugar do Diogo? Por que eu tô no lugar do Flávio? É que os nossos apresentadores titulares, vamos dizer assim, eles estão a caminho da capital paulista, eles estão indo pra São Paulo pra participarem do Teleton, né? O Teleton que o SBT começa na noite de hoje e ocupa toda a programação do sábado do SBT. Diogo Menezes e Flávio Zani estão a caminho de São Paulo pra participarem do Teleton. É isso aí. E eu sei também que o Diogo quis dar uma de solidário ontem, viu? E o Flávio também. Será que conseguiram dar aquela enganadinha, hein, Felipe? Ó, Eric, eu acredito no bom coração dos nossos apresentadores, só vou explicar pro pessoal, talvez não esteja entendendo. O Diogo Menezes e o Flávio Zani fizeram uma proposta aí pra dois empresários, era essa tuba. O Diogo e o Flávio foram trabalhar por um dia, um em uma loja de roupas, outro num restaurante, numa padaria, eles foram trabalhar por um dia nessas estabelecimentos comerciais. E em troca disso, o dono desses estabelecimentos ia ver quanto que valia o trabalho do Diogo e do Flávio e esse valor iria doar ao Teleton, entendeu? Então, isso que eles fizeram durante a semana, o Diogo e o Flávio trabalhando em funções diferentes da que o pessoal tá acostumado a ver, eles apresentando a programação da SBT interior. Será que tem doação de 1,99 no Teleton? Acho que não, hein? Mas o trabalho deles aqui é muito bom. Vamos ver, então, as aventuras dos nossos apresentadores. Depois, você já fica com o Felipe e com o Televerdade. O Ligado volta às 7 da noite. Até lá! Eu tô aqui nesta famosa padaria de Arassatuba. Meu desafio vai ser aí provar os meus dotes culinários e também praticar solidariedade. Vamos ver se eu vou conseguir aí cumprir essa tarefa e se o pessoal vai aceitar o meu trabalho em troca de doação. Vamos ver? Vem comigo! Como vocês podem ver, tá bem movimentado aqui agora. A gente vai falar com o gerente, o José Antônio. José Antônio, será que eu posso, então, tentar trabalhar hoje aqui em troca de doação pro Teleton? Vai ser o maior prazer ter você conosco aqui. O que eu vou fazer aqui? Me explica direito. A princípio, você pode servir mesa, trabalhar como garçom, auxiliar de cozinha, até mesmo rachar lenha. Olha, e realmente vale absolutamente tudo pelo Teleton. E hoje eu vou fazer um desafio que eu realmente nunca imaginei. Eu vou ter que ser vendedor de roupas em uma das lojas mais movimentadas do centro de Arassatuba. E se eu for um bom vendedor, esse bom trabalho vai virar doação para o Teleton. Então, a partir de agora, eu deixo de ser o Flávio Zani, apresentador do Televerdade, e viro vendedor de roupas. Será que eu vou me dar bem? Bom, não sei. Mas eu vou entrar aqui na loja e, a partir de agora, o desafio vai começar. Muito bem. E o desafio começa exatamente agora. Tudo bem, Eliezer? Seja bem-vindo, Flávio. Vai ser um ótimo vendedor representando o Teleton nessa tarde de hoje. Quem vai me passar todas as dicas aqui para começar a trabalhar é o Rodrigo, gerente dos garçons aqui, desta padaria, deste restaurante. O que é preciso ter aí para conseguir executar um trabalho de qualidade? A pessoa tem que ter muito papo na língua, saber conquistar o cliente e ser bom de vendas também, né? Posso começar, então? Pode, sim. Confia em mim? Vamos lá, vamos tentar, né? Não confia muito não, mas vamos tentar. Vamos tentar. Bom, já estou solto aqui na loja, mas eu queria pegar umas dicas primeiro com quem faz isso todo dia, porque se elas fogem de mim, mas não vai fugir não, quer ver só? Posso te fazer uma pergunta? Como é que você chama? Jennifer. Jennifer, você é vendedora aqui há quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses. Já dá para me ensinar, porque eu nunca fui vendedor. Como é que tem que abordar as pessoas para que elas comprem? A gente, bom dia, boa tarde, boa noite e oferece ajuda. Ah, primeiro tem que dar bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente cumprimenta o cliente e oferece ajuda para ele. Uns aceitam, outros não. E aqueles que falam assim, só quero dar uma olhadinha. Fica à vontade, precisando só chamar. Ah, então tá bom. Alguns perguntam sobre novidade. Vamos lá, então. Agora é pegar essas dicas e começar a vender por aqui, hein? Eu vou achar alguns clientes que estão por aqui. E a partir de agora, eu sou vendedor para o Teleton, hein? Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome, qual é? Tiago. Ô, Tiago, muito boa tarde para você. Prazer. Eu vou te atender hoje aqui. Vai querer beber alguma coisa? A criancinha ali, quem que é? Ana Lívia. Ana Lívia? Ela também tá com fome? Sim. Tá mais com vergonha, né? Ô, Ana Lívia, não precisa ficar com vergonha, não. Nós somos do Paraná. Do Paraná? É. Então aqui, a trabalha, a viagem? Legal. Mas eu queria três sucos de laranja. Três sucos de laranja. Esse é o teu pedido? Isso. Daqui a pouco eu vou trazer para você. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou vendedor aqui. Ah, é? Só precisando de ajuda? Não, tá procurando biquíni aqui pra mim, as bisnetinhas, a netinha dela. Sua bisneta e neta dela? É. E o que a senhora tá querendo comprar aqui? Que cor que elas gostam? Uma eu já escolhi, agora a outra que eu tô vendo é pelo tamanho mesmo. Pelo tamanho? Que tamanho que é? É mais gordinha. É mais gordinha. Mas então o que é G? É G, G, G ou extra G? Não sei. É gordinha. É G? É G. Então nós já escolhemos esses dois aqui, é isso? Vai caber nelas? Vai. Vai ser um bom presente? Ótimo. Você vai comprar? Sim. Ah, vai comprar, você viu? Com certeza. O presente é da Bisa. Eu vou. Então tá bom. Então olha, o caixa fica ali, vocês fiquem à vontade, viu? Obrigado. E obrigado por comprar aí, que vocês acabaram ajudando a aceder também. Dona Maria, dá um beijo. Dona Célia, um beijo. Vou continuar vendendo. Nunca peguei numa bandeja na vida, cara. Tudo pelo Teleton, hein? Peça mais a palma na mão. Qualquer coisa, você leva assim, qualquer coisa você leva assim. A mãozinha aqui. Mais baixo. Mais baixo. Tá ok. Tem que ter força, né? E equilíbrio. Isso. Beleza. Vamos tentar, vamos tentar. Jesus amado. Já aconteceu de derrubarem? Vamos lá. Atenção. Como se não bastasse o equilíbrio, tem que desviar de alguns obstáculos também. Olha só o suco chegando. Foi o que vocês pediram? Pode. O prato vazio, você pode ir recolhendo os pratos, os copos. E como eu sei que eu posso limpar a mesa ou não? Quando a mesa está vazia, você chega no prato vazio, você chega no cliente, pergunta se pode estar retirando. Ah, tá. Entendi. Se ele permitir, você tira. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa tarde, posso ajudar? Eu olho junto, não tem problema. Tá só olhando? Você já veio ajudar ela? Já. Por que você não precisa de outro ajudante? Não, obrigada. Ah, que pena. Nesse caso, não deu certo, mas a gente não vai desistir, claro. Tem muita gente por aqui. Era um brinco isso aqui, né? A minha mãe deve estar orgulhosa de mim numa hora dessas. Bom, diz que vendedor também tem que arrumar as roupas. Aqui certinho nas araras. Priscila, esse aqui fica aqui mesmo, é isso? Então, tá bom. Tem uma ordem? Não tem, né? Pode pôr aqui. Vou arrumar aqui, então. Você sabe que eu sou um pouquinho atrapalhado. Isso é um problema. Mas a gente pega de três em três, sem cair, não cai nenhuma. Tá tudo certo. Tá bonitinho, né? Tem mais gente entrando na loja, hein? Acho que eu vou vender mais. Vamos lá? Vamos lá, então. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Boa tarde. O senhor veio procurar um presente pra alguém? Pra o meu filho. Pro seu filho? Gostou dessa aqui, Everton? Olha só que bonita. É bom que é regata nesse calor, né, Luiz? Tá demais. Tá demais o calor, né? Aí já tem quantas peças, então? Vamos ver. O que que é isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas quanto presente? E o momento mais esperado agora, Diogo entrando na cozinha. Olha o cheiro. Tá muito bom, viu, Ana? Eu tô com medo de querer comer tudo aqui. E essa galera animada aí? Pra não sujar minha roupa, essa camiseta do Teleton tão bonita, né? Você já fez a sua adoração pro Teleton? Não. Você sabe que vai ser nesse final de semana. Vamos ligar? O que que tem do pré-preparo de amanhã? É pra judiar. É pra judiar? É pra judiar? Como assim judiar? Pra caralho pra limpar. Meu Jesus amado. O que que você achou disso aqui? Eu achei bonito. Bonito. Agora eu quero mais. Mais? Se você já vai lá provar, tem que levar mais. Aí já prova todos de uma vez. Porque também não pode sair de maior na loja pra vir buscar outro. Por isso que eu tô aqui. Qualquer coisa eu busco pra você. Não tem problema. Olha esse aqui, é mais bonito. Tá bom, tá vendo? Tá vendo? Sabe onde fica o provador? Eu fico ali na porta te esperando, então. Tá bom? Tá bom. A Silvia vai entrar com a filha dela lá pra experimentar os maiôs. Tenho certeza que todos vão ficar bons. Ela vai levar todos e vai virar doação pra aceder. Eu achei que eu ia chegar aqui e eu me dar um tomatinho pra picar, uma alface pra lavar, mas me mandaram no bacalhão. Tão acreditando mesmo no meu potencial na cozinha. Tomara que eu não decepcione. Vamos ver. Posso tentar, então? Então vamos lá. Qual que é o mais fácil aqui pra eu não pagar mico? Esse aqui. Então vamos lá. Como que eu tiro esses espinhos com essa faca aqui? Isso aqui é o que? É um espinho? Jesus amado! Minha nota. Oito. Oito? O que você já ajudei? Pro primeiro dia, né? Já que eu já aprendi a fazer o bacalhau, eu queria saber se eu posso fazer a minha especialidade hoje aqui na cozinha. Qual sua especialidade? Ovo frito. Ovo frito? Já comeu? Eu aposto que você nunca comeu um ovo frito como o meu. Vamos fazer uma competição, então? Seu ovo frito e o ovo frito da Renata? Vamos ver. A Renata é boa de fazer ovo frito também? Renata, nossa cozinheira-chefe. Esse é o meu. Vamos fazer. E por que o seu tem mais óleo? Não, não sei. O meu tem que tomar um óleo, mas eu sei. Ah, então é isso. Esse é o seu segredo? Eu continuo com a luva, né? Então vamos lá. Eu, em casa, eu costumo colocar uma gotinha só. Vamos ver o que eu falei, se eu não pudesse ficar mais bonito. Mas eu tenho um segredo. É o duelo dos ovos fritos aqui, hein? Eu tenho um segredo que eu gosto de usar uma escumadeira para ir jogando óleo quente em cima e não mergulhar ele. Então vamos ver. Quem vai ser? Aparência. Aparência. Cadê o salzinho? Não põe sal. Não põe sal por quê? Não põe sal. Mas e não tem que esperar um pouco ferver mais? Ou você acha que tá bom? O meu segredo é esse. Ah, então se eu não fizer certo, vocês já aprenderam o segredo. E não tem coisa melhor do que um ovinho frito e arroz e feijão, né? Você coloca o sal, óleo, vai espirrar. Ah, é? Você tem o sal e não espirra. Ah, por isso que eu sujo o teto da minha casa toda com gordura. Eu gosto de fazer isso aqui agora. Porque eu gosto do ovo frito bem passado. Pra mim já tá bom. Como que desliga? Agora o segredo é você tirar o excesso do óleo assim. Depois que pingou todo o óleo, você joga ele no prato. E está pronto o ovo frito. Nossa, não. Uma salva de palmas pro ovo frito. Isso sim é um ovo frito de verdade. Os meus parceiros aqui, Bruno Produtor e o Juninho Serigrafista, também estão com fome. Então, nada melhor, nada mais justo do que eu dar o ovo frito que eu fritei pra eles. O Juninho tá sem café da manhã. Jantou ontem só uma salada. Olha só a fome com que ele come o ovo frito. E aí, tá aprovado ou não? Não, senhor. Fala a verdade. Tá muito ruim. Olha, depois de todo esse trabalho, o que você achou do meu trabalho como vendedor? Flávio, você está de parabéns. Gostaria de um vendedor dessa natureza pra o nosso dezembrão aqui. Nós vamos acessar o site do Teleton, teleton.org.br e fazer a doação. Vamos lá. Missão cumprida. Eu tô saindo da cozinha aqui. O pessoal não para de trabalhar por isso. E olha só quem já tá me esperando. O José Antônio. Ele que é o gerente aqui do restaurante. Ele que acompanhou toda a minha aventura aqui como garçom na cozinha. Faz um balanço geral aí pra mim. Olha, você tá de parabéns, apesar dos tropeços. Mas saiu muito bem. O que importa realmente é a vontade de fazer. E quando se faz com carinho, com amor. O meu trabalho hoje aqui vai valer doação pro Teleton? Vai valer como doação. Além do seu trabalho, nós também da família dela estaremos também contribuindo. Muito feliz então. Vamos lá. Vai ligar agora já? Vamos lá. Então vamos lá. Quero ver. Muito bem. Missão cumprida. O José Antônio doou. Eu doei trabalho. Vou doar ligando também até o final de semana. Tem tempo. E você aí de casa também pode doar. Participe dessa corrente do bem, que é o Teleton. Até a próxima. E você aí de casa, se quiser seguir o bom exemplo do Diogo Menezes, do Flávio Zani, dos dois empresários que toparam participar dessa nossa brincadeira, você também pode ajudar o Teleton. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 12345 05. Para doar R$ 15,00, o telefone é o 0500 12345 15. E se você quiser doar R$ 20,00 ou mais, o telefone é o 0800 775 2012. As crianças da AACD precisam da sua ajuda. E hoje, às 10h15 da noite, você pode acompanhar o início dessa maratona do Teleton aqui no SBT Interior. Essa maratona da solidariedade, então, não perca. Tá certo?